Faz o X, porque a noite vai ser brilhante Faz o X, ae, faz o X do cor Oi pessoal, tudo bem com vocês galera? É o seguinte, quer ganhar uma super senha para curtir a festa de Nossa Padroeira? É muito simples, olha só o que você tem que fazer É só deixar seu nome e seu telefone aqui embaixo deste vídeo que a gente liga pra você Boa sorte! Festa da Padroeira Santa Rita de Cássia, dia 21 de maio em Santa Cruz Você não pode perder com saia rodada Chão de avião Faz o X, o Q, que a noite vai ser Faz o X, ae, faz o X, ae, faz o X, ae É camelo, tô rojado com a mulher, então eu vou dar fuga nela Você é nosso convidado a marcar presença na maior festa da região do Trairi Festa da Padroeira Santa Rita de Cássia, dia 21 de maio no pavilhão em Santa Cruz Sinta, ame, pode se preparar